E aí galera, eu sou o Caio da equipe OnFire e... bom, nós da equipe OnFire vamos participar da OBR na categoria de programação e os nossos outros integrantes da equipe vão contar pra vocês como a nossa programação funciona que é o Henrique e o Felipe Oi, meu nome é Henrique e eu tô aqui pra mostrar um pouco de como nossa programação foi feita e como funciona pra começar, a gente criou três sub-rotinas serão essas o frente, o direito é eixo e o esquerdo é eixo basicamente, como o nome já diz, um vai pra frente um gira pra direita e outro gira pra esquerda com isso a gente conseguiu fazer o nosso seguidor de linha usando sub-rotinas e junto com o sensor agora eu vou falar um pouco sobre o verde a gente então, a gente não tava com o sensor pra fazer as medições pro verde então eu só vou explicar a lógica que a gente usou primeiramente a gente fez uma árvore lógica no qual ela, onde tá meu cursor, ela vê se tem verde no sensor da direita se tiver verde no sensor da direita ele vai pro próximo teste que seria o sensor da esquerda se tiver verde no sensor da direita e no sensor da esquerda então ele dá meia volta, que é essa sub-rotina que a gente criou pra ele dar meia volta agora, se tiver verde no sensor da direita, mas não tiver verde no sensor da esquerda ele vai andar pra frente por um determinado tempo e depois ele vai girar pra direita até o sensor da esquerda e encontrar a linha preta agora, se o sensor da direita não achar verde ele vem pra esse teste aqui de baixo que ele vê se tem verde na esquerda então, se não tiver verde na direita e tiver verde na esquerda ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui com uma pequena diferença ele vai andar pra frente mas em vez de virar pra direita, ele vai virar pra esquerda então ele vai andar pra frente virar pra esquerda até o sensor da direita encontrar a linha preta já, se o sensor da direita não encontrar verde e o sensor da esquerda também não encontrar verde ele volta a seguir linha aqui em baixo Oi galera, Felipe aqui e agora vou mostrar pra vocês como o robô faz o obstáculo e a parte superior da arena começando pelo obstáculo o robô tem um sensor dianteiro ou para checar se é um objeto a 5 cm de distância caso sim, ele começará uma sub-rotina para contorná-lo assim que ele terminar de contorná-lo o robô começará a checar por uma linha preta a fim de continuar a segui-la agora, para que o robô chegue a parte superior da arena e identifique isso usamos a rampa o robô checa se há duas paredes à sua volta e se não há nenhuma em seu topo fizemos isso por causa que há um arco durante o percurso da UBR caso o robô identifique que há duas paredes ao seu redor e não há uma em cima dele ele identificará que está na rampa e começará a subi-la logo após começará a caçar pelas bolinhas assim que o robô perceber que passou da rampa e começou a arena ele fará um programa pré-programado para caçar as bolinhas ele abaixará a garra e começará uma rotina como essa que faz com o meu mouse de novo ele faz isso para que possa caçar a bolinha sem usar um sensor ou ter que usar uma espécie de radar assim que ele fizer essa rotina ele fará o entorno da arena à procura da área de resgate onde ele a identificará como uma parte preta assim que essa parte preta for encontrada ele deixará a bolinha lá e terminará seu serviço Bom galera, essa foi a nossa programação e obrigado por assistir o vídeo e falou!